Entre as coisas mais lindas Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela E então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas E séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, praças, cabos, mares, golfos E penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Onde você está Por que você está As coisas são mais lindas O que você está Onde você está Onde você está Nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores nelas E então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas E séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, praças, cabos, mares, golfos E penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Quando você está Onde você está Hoje você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está As coisas tão mais lindas Sim, elas estão Sim, elas estão Sim, elas estão Sim, elas estão Sim, elas estão